São oito horas, treze minutos em Natal. Olha, eu tô com uma turma muito bacana aqui, tá aqui comigo o doutor Lucien Dantas, baterista da Bande Galado, o Alexandre Santos, que faz o vocal juntamente com outros colegas e o Dário Collins, que é o organizador da festa de St. Patrick aqui em Natal, São Patrício, né? E a gente vai conversar um pouco sobre essa tradição que ela é espalhada pelo mundo inteiro e começa a se consolidar aqui no estado do Rio Grande do Norte em Natal, né? Bom dia, Dário. Bom dia, amigo, bom dia a todos os espectadores. Você é descendente irlandês e a gente sabe que São Patrício é o padroeiro, né? Da da Irlanda, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Aliás, vou dar bom dia a todos aqui. Bom dia, Lucien. Bom dia, Diógenes, bom dia ouvintes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Diógenes, bom dia ouvintes, a noventa e seis FM. É isso aí. É, conta pra gente a tradição, essa tradição de festejar o dia de São Patrício. Isso, na Europa, então se fala um pouco com o dia de São Patrício, com o carnaval europeu, né? Então, nós fomos na Irlanda, nos bares, inclusive, é um dos poucos dias que realmente o irlandês pode beber na rua, que na Irlanda não se pode beber na rua, mas se bebe nos pubs e a festa de São Patrício, a comemoração disso, São Patrício, que é o padrinho da Irlanda. Geralmente cerveja, muita cerveja. Muita cerveja, muita cerveja. Que é uma das tradições, né? Exatamente, exatamente. E por que que São Patrício é tão popular? Claro que a gente tá falando aqui da parte profana, como se diz aqui no Brasil, né? De qualquer festa religiosa. Mas por que ele é tão popular na Irlanda? Ele se tornou popular primeiro porque a Irlanda sempre teve essa questão da divisão religiosa, com a parte da colonização inglesa, né? Então, ele foi um dos santos que ali ficou do lado da parte católica, que é muito forte na Irlanda. Então, ele teve um marco ali, ficou consagrado. Tem essa questão como, eu tava até conversando aqui mais cedo, ele incentivou a profissão individual. Então, ele tem uma certa importância religiosa no país. Tem uma história muito bacana. E o Alexandre tava me dizendo, lembrando aqui a gente, que ele não é canonizado, é, Alexandre? É, num, 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 num desses, num dessas, dessas incongruências da, da, da igreja, é, oficialmente ele não é um santo da, do rol oficial de santos da igreja católica. Ele, é, São, São Patrício, apesar dele ter sido o principal, é, artífice da, da religiosidade católica na Irlanda, até em uma lenda que, que atribuída a ele, que depois da chegada dele, não, a, as cobras desapareceram da, da Irlanda. Mas ele realmente não foi, é, é, canonizado de, segundo o, o, o trâmite, né, o cânone oficial da, da igreja. A respeito disso, tava lendo aqui, que a crença popular que atribui a ele desaparecimento das cobras, né, é, se deve, é, é, o seguinte, evidências científicas que sugerem que a Irlanda pós-era glacial não era habitada por serpentes. Coisa que não tem aqui, né, quase não tem cobra aqui no Brasil, né, na política, mas enfim, mas vamos continuar aqui na história de São Patrício. Me chama atenção essa, essa coisa, porque, é, uma das catedrais mais famosas da igreja escola no mundo é a de Nova Iorque, né, lá tem uma catedral, eu tive a oportunidade de visitar a catedral de São Patrick, que é a principal igreja de Nova Iorque. Então, é muito interessante isso. A fecha, a fecha de São Patrício é uma, é um dos maiores eventos de Nova Iorque, tem, tem grandes desfiles, o pessoal todo trajando verde, caracterizar isso, caracterizado, já foi, inclusive, objeto de vários filmes, né, que retrataram. Inclusive, a cidade de Boston também é uma cidade muito forte, eles, inclusive, pintam o Rio de Verde no dia da celebração, você tem até o time também, o Boston Celtics, que é um time puxado para a Irlanda também. Então, é um momento de reafirmação das tradições, né, dos irlandeses. Luciano, o que é que você acha da festa? Você deve se achar bom para tocar amanhã na festa, né, junto com a banda engalado, né? Isso, a festa é espetacular, muita cerveja boa, muita gente conhecida, muita animação, quem for não vai se arrepender. A festa é espetacular. Agora, eu vou provocar o nosso amigo aqui, o nosso amigo Dário, por que que essa religiosidade virou em carnaval, entre aspas, do irlandês e tão fechejado no mundo inteiro, Dário? Explica pra gente por que essa conotação festiva. Eu costumo dizer que o povo irlandês é um povo estranho europeu, porque é um povo muito animado, muito alegre, que gosta muito de conversar, de fazer piada, tem um humor bem característico, aquele humor um pouco sarcástico de piada e havia essa necessidade de sair um pouco da... Extravasar, extravasar, extravasar. Então, comemora-se a morte do 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 Patrício. Porque no dia 17 de março, né? A morte dele, né? Inclusive, antigamente fechava-se até os pubs no dia 18, mas uma lei proibindo. Agora, abre dia 18 também, que é o dia seguinte, que realmente, o Fereado Santo tinha essa questão de não beber, o irlandês bebe até no dia 18 também, que é o dia após a morte dele, e eu sei que é um pessoal muito alegre, que gostava de se divertir e ocasionalmente a situação acabou sendo uma celebração, que passou pra todo mundo, enfim. Deixa eu explicar uma coisa para o nosso ouvinte, né? Aqui a gente a gente vai a um bar, né? Bar, restaurante pra beber, né? Lá o pub, na Europa, principalmente na Inglaterra, na Irlanda, ele existe exatamente por isso, porque você não pode beber na rua, você termina o expediente de trabalho, é uma tradição de ir a esses locais só pra beber, né? Geralmente o objetivo principal é esse, claro, encontrar os amigos, bater papo, essa é a tradição, tradição do porco, que a gente já tem essas manifestações aqui no Brasil, um país que é formado por imigrantes, né? Principalmente ali nas regiões do sul e do sudeste do país, né? Minas Gerais é isso, né? É isso mesmo. E o que é que temos aí na parte musical amanhã? São quatro bandas, né, Luciano? São quatro bandas, a Bande Galado vai abrir o evento às 14 horas, em ponto. A Bande Galado Internacional, esse nome, como é que surgiu esse? A Bande Galado é um termo muito nosso, muito regional, né? Potiguar, né? Potiguar, por quê? Porque vem da Segunda Guerra Mundial. Explica pra gente, eu queria saber. Os americanos, eles usavam os trajes de gala naquelas festas deles, e então os natalenses não gostavam, porque as meninas de Natal achavam eles bonitos. Então criou-se aquele termo, olhavam os galados. Os galados ali. E hoje a gente... Porque estavam com roupas de galo, né? Exatamente. Na época do trampolim da vitória, aqui na Segunda Guerra Mundial, né? Isso. E galado é um termo tão natalense, assim como che é pros gaúchos, eu acredito, galado é pro natalense. É isso. Saiu de Natal em Parnamirim, Macaíba, o pessoal já não fala. É Natal. É. Quando você vir alguém falando, aquele galado pode acreditar que é de Natal. É, de Natal. No máximo de Parnamirim. Olha, olha. E esse termo, ele pode ser usado pra qualquer coisa. Tem. Vamos aqui testar as situações que tem as partes divertidas e as partes pejorativas. Mas explica pra gente. É. Você pode dizer que um cara, dependendo da sua entonação, rapaz, aquele cara é um galado, porque o cara é gente boa. Rapaz, aquele cara é um galado. É porque ele não é gente boa. Serve pra entonação, né? Serve pra tudo. E até o sarcástico, aquele bicho só quer ser o galado. É, galadinho. O galado serve pra tudo. E aquele que o cabazão, sai galado. É. Aí a banda começou com um sonho de criança dos integrantes, que nós somos amigos de infância. Só pra pontuar e encerrar o significado, né? Nada, pela explicação do doutor Lucien, nada a ver com o negócio de gala, né? Não, nada a ver. O que nós tivemos aí, só de falar, não tem nada a ver com isso. É a roupa de gala dos americanos na época, que causava espécie aos pontuar que estavam perdendo suas mulheres. Algumas pessoas se assustam. O problema da concorrência tava desleal, né? Algumas pessoas se assustam, minha mãe, os filhos de Alexandre, mas pai, esse nome. Esse nome? Não, mas o nome não é pejorativo, o nome é uma brincadeira. Tem nada a ver com esperma, gala não. Banda e amigos. A gala, a roupa, né? É, é isso aí. Vai, continue. Pois é, então a banda começou. A banda começou com uma brincadeira de amigos, que a gente fazia uns churrascos e tocava, e dizia, ó, vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda, aí começou. E quem era o mais galado dessa turma? O mais galado de Alexandre. No bom sentido. No bom sentido, é porque ele quer mandar na banda. Ah, é? Aí quando ele dá um, quer mandar mais, né? Quando ele dá as costas, sai, galado. Sai, galado. A gente procura seguir a tradição, que sempre o vocalista é o mesmo mais importante da banda, né? Que é o caso dele, né? É. Hoje não vem o cara do violão, a gente não vai ter nem canja aqui, não. É. No máximo, se ele quiser cantar a capela, né? Ah, ah, sim. Aí, e o repertório da banda? O repertório brinca com o rock. A gente, a gente gosta de mesclar rock nacional com rock internacional, clássico. Com certeza amanhã uma festa dessa de São Patrício vai tocar YouTube, né? Lógico, tem um módulo especial, e tinha deixado de surpresa, mas já que você abriu o leque aí, vai ter um módulo só do YouTube amanhã, pra quem gosta do YouTube. Tá rouco, não vai amanhã. Brincadeira. Então vai ter um momento especial só pro YouTube. É uma banda muito cultuada, não só na Irlanda, claro, na Europa toda, no Brasil, muito bacana, né? Você gosta do YouTube, Dario. Gosto, gosto, gosto. É? A gente, a gente passa por um rock nacional anos oitenta, né? Legião, capital, capital inicial, Ira, e depois, isso, depois faz uma mescla com alguns, alguns roques internacionais clássicos dos anos setenta e oitenta também, e fecha com um módulozinho específico do YouTube. Música de extrema qualidade, né? Além da banda de galado, quem é que toca amanhã, Dario? Vai tocar a banda Jack Black. Você já falou, mas só pra firmar. Jack Black, Esfinge e Moby Dick. Tudo também nessa linha de vocês, né? Tudo nessa linha da pegada do rock. De, de, de releitura de clássicos do rock nacional e internacional, né? Sim, e é sempre bom enfatizar que é uma festa de duração de oito horas. Começa às quatorze, vai até às virtudes e tudo isso. E a fígado que aguenta isso, Dario? Tem que ser um fígado bom. São vai ter dezenove tipos de cervejas diferentes. Então, tem muita opção. Inclusive, a cerveja verde estará presente na festa. Hum, cerveja verde? Explica pra gente. Exatamente. É uma cerveja que ela passa. Até por conta da cor que é. Exatamente. Oi, Tico, ela avisou. Vai ser uma tarde e noite fantástica, né? Porque junta rock de qualidade, com bandas de um nível muito bom. É, cerveja open bar por oito horas. Um ambiente fantástico e todo mundo de casa, amigos e tal, é a fórmula perfeita pra festa. Eu vou falar em inglês, I will be there. Eu acertei. Eu tinha um quarenta e cinco. Não, eu tô dizendo, eu acertei, rapaz. Sim, se você acertei, eu acertei. Me diga uma coisa, como é que o cara faz pra participar, Dario? Então, assim, as estão à venda nas lojas do Peds Emporium, que é o meu bar que é irlandês na cidade, assim também como na internet. Que fica no. Tem uma tal shopping e um na Romualdo Galvão, número vinte três e oito três. Também qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo telefone vinte e vinte oito sete sete cinco. O Peds fica ali perto ali daquela concessionária, acho que é Fiat, né? Isso, na Romualdo. Isso. Aumenta ali. Tem uma outra informação importantíssima, todo mundo de verde. Segue a tradição que não, quem não for de verde, leva o beliscão na bunda, então. Tem isso, né? Tem isso também. Olha que tem neco que vai, e outra coisa só pra levar. E sem, claro, sem preconceito, né? Tanto pra oco como por ele. Exatamente. É isso aí. Então, festa de São Patrício amanhã, inclusive aqui na, na, na nossa agenda cultural, eu informei que também vai ter festa na rua Potengir, também, é, relativa aí a, a comemoração de São Patrício, e temos aí a do Woods, que é essa tradicional, que foi iniciada, inclusive, pelo, pelo, pelo Dário Collins, e vai contar com a turma muito bacana, muito expressiva amanhã. Então, é bom que a gente tenha esse tipo de evento, que são, são eventos de qualidade, né? Onde, é, é, uma das marcas, é o reencontro com as pessoas, né? A gente tem uma vida agitada, cada um. Qual é a tua profissão, Alexandre? Engenheiro civil. Engenheiro civil, é, Lucien é oftalmologista, um dos bons oftalmologistas aqui de, de, do Rio Grado Norte, aqui. Inclusive, quando eu vejo Lucien, a, a minha pressão do olho diminui muito hoje. Mas é, tem sido assim. E o grande Dário, que é empresário do setor de, de eventos, tal, ele que tem um, o, o Peds, né? O Peds, não é? O Peds, não só na Romualdo, mas também no, no shopping. Fica ali pertinho ali da, daquela ala do. Não tem Frenta Claro, perto do cinema. É, é isso aí, coisa bacana. Então, amanhã, vamos fazer um chamamento pra, pra o evento amanhã. Vai lá, Dário. Então, você, Natalense, Rio Grande do Norte, e turista que tá na cidade também, que gosta de boas cervejas, escutar um bom rock e uma excelente festa, não deixe de vir ao São Petricks Day Natal. Alexandre, vai lá, Alexandre. Bom, é, primeiramente, agradecer a, a oportunidade, né? O espaço de tá divulgando a, a festa, a banda. Da próxima, a gente vem com o cara do violão, a gente faz uma boa. E, e, agradecer, né? A audiência, atenção de todos. E eu gostaria de um, de um pequeno espacinho pra mandar um, um abraço pra uns, uns amigos galados lá do BL. É, Mula, Caixa d'Água, Ednin, Xerém, Muguzá, Gato Félix. Raquete, bosta de raquete. E essa galera toda aí que costuma dar uma força aí no nosso show. Muito obrigado. Um abraço. Vamos repetir a turma, a turma dele, vai lá. Diga aí. Bom, é, Gato Félix, Caixa d'Água, Ednin, Xerém, Muguzá. Raquete, leque. Raquete, leque, bocha de frango. Esse pessoal é gente boa. Não sei. Isso é coisa que não sei, tá? E, falar dos, dos outros irmãos que, que não puderam vir, Cláudio Macedo, também é médico, André, André Macedo, que é engenheiro, arquiteto, e Miséu Barreto, que é analista de sistemas. Isso é um, isso é um grupo de irmãos, a gente toca porque gosta, e se diverte, e hoje, toda semana, nós tocamos, nós ensaiamos, e já estamos junto aí com praticamente oito anos de estrada, a banda de Galatas. É, Luciano, não sei se você vai poder contar, mas, é, nas últimas consultas do Luciano, me contou a história do, o camarada não ouviu direito o que ele pediu que o Caba fizesse, aí o Caba foi tirando a calma. Como é que foi a história que você pode contar? Não. O senhorzinho foi. O senhorzinho que, entrando na sala, ele tinha problema auditivo, e eu já tinha operado de catarata, e quando ele entrou na sala, eu falei, seu Chico, deixa eu ver seus óculos, ele se espantou, levantou, olhou pra mim, assim, de sério, e eu sem entender, aí ele se levantou e começou a tirar a calça. O desafio de lá o cinto. É, tirando o cinto, quando ele abriu a calça, eu falei, seu Chico, o que que o senhor tá fazendo? O senhor não quer ver meus olhos? Não, eu quero ver seus óculos, seu Chico. Porque o do Nordestino, ele fala muito rápido, às vezes, né? Então, dependendo da palavra, o cabra, deixa eu ver seus óculos, aí o cabra me entende. A pessoa quer outra coisa. E pega no cabra que ouve mal. É, pra que diabo eu quero ver esse negócio aí, Sérgio? É isso aí, você, eu não sabia nem se você podia contar a história, mas ela, tu, eu dei uma risada tão grande nesse dia, minha pressão do olho subiu. Você, boa festa amanhã com toda a turma, quem é que forma a Bande Galado, além de de você e o Alexandre? Então, como eu falei, Cláudio Macedo, André Macedo, outro guitarrista, André Macedo, baixista e Misael Barreto, que também faz os solos, é o nosso guitarrista líder. Quem gosta de de cerveja e cerveja artesanal e já frequentou, inclusive, o pub, o bar do Dário lá no shopping, já conhece o trabalho de todo mundo, não só da da Bande Galado, mas de todos que vão tocar amanhã, porque todos já passaram por lá, né? Sim, todos já tocaram lá. Bob D, Bob D, que também é muito conhecido aqui em Natal, né? Muito conhecido, Glenn. É isso aí. Então, boa festa amanhã, sucesso, que todo mundo se divirta na paz e que deguste, boa cerveja, dê muita risada, eu acho que eu vou lá amanhã, viu? É isso aí, um abraço a todos, final de semana acabando, começando da semana, acabando, com essa história triste lá do Rio de Janeiro, lamentável, e só faz a gente refletir como a vida tá banalizada, a violência tomando conta do país de uma maneira geral. Mas a gente segue, a vida segue, de todos nós. Até segunda, o Jornal 96. Tchau, tchau.